Fala aí, meus queridos Gustavo Guerra, Underworlds Technics. Hoje eu venho falar um pouquinho do timbre de guitarra que eu uso. Basicamente, esse é o cabo da Gita, certo? Então, ele está plugado apenas no JMP1, onde do JMP1 está passando por esse outro rack, certo? Que é o Torpedo Live. Aqui é a célula principal do som. Então, aqui eu tenho um volume, certo? Aqui eu tenho o ganho, aqui eu tenho o grave, o médio, o agudo, presença e efeitos, certo? Então, o JMP1 já é um rack muito pronto. Deixa eu aproximar aqui para vocês. O que acontece? Quando eu clico aqui, esse daqui é o volume. Está no volume 12, certo? Cliquei aqui no volume. Então, ele baixa aqui o volume. Basicamente, como eu pluguei a guitarra direto, não está passando por pedais nenhum aqui. Certo? Então, bem tranquilo a jogada aqui. O único pedal que está passando é um pedal de Noise Gate, que daqui a pouquinho eu mostro. Basicamente, você tem o nível de ganho. Então, ele está aqui no 9. Então, eu posso tirar totalmente o ganho. Vou colocar uma casquinha ali. E eu ir saturando. Daí vem ruído, né? Então, eu ir saturando o máximo que eu quiser. Certo? Particularmente, eu não uso muito aqui. 9, 10. Assim, na metade. Aqui, o grave, ele está no zero. O médio, eu já vou explicar. O médio é muito importante para o solo. Quando você fecha o médio, ele fica um som mais... Esse tipo de som, particularmente, eu não gosto para solo. Eu acredito que fica muito fechado. Então, eu gosto do médio. Vou abrir tudo aqui, ó. Ele define muito mais. Tanto que eu coloco aqui no 4, mais ou menos. Aqui, ó. Porque quando você fecha, o som não fica... Esse som meio abelhudo, certo? Eu acredito que não é legal. Isso pode ser que seja legal para a base. Mas para solo, sempre aí no teu pedal. Aquele está flat, né? O som já ficou um pouquinho melhor, ó. Bem mais definido. Claro que os arpejos, né? Limpa. Ou seja, parece que fica bem mais definido. Então, o grande segredo de uma timbragem ali para solo seria o médio, certo? Aqui o agudo. Você viu que a atuação é muita, assim, do JM, né? Então... Eu, particularmente, deixo aqui no zero, flat. Aqui você tem um outro tipo de agudo, né? Que é a presença. Fica mais fechado, né? Aqui eu já vou deixar ele aqui na presença, aqui, ó. Mais aberto, ó. Eu gosto, tanto que eu deixo aqui no três, mais ou menos. Agora, se falando do tipo de distorção, você tem aqui o OD1, que seria um drive um pouco mais fraco. Meco menos drive. E aqui ele dá uma saturada maior, né? Eu gosto das duas. Basicamente, essa aqui eu uso para solo. Certo? Então, aqui tem um bass, né? Um bass shift. Na verdade, ele dá um grave a mais. Basicamente, eu uso ele desligado. Depois, aqui você tem o clean 1, clean 2, que é mais para a guitarra limpa. E é claro que daí você está com mais ganho, então você tem que tirar um pouco do ganho para deixar essa guitarra mais clean mesmo, certo? Agora vamos dar uma olhadinha na parte superior do rack e ver os pedais que eu uso. Então, lá. Agora eu vou tirar a guitarra aqui, que estava direto no JMP1. Vamos colocar aqui no compressor. E esse cabo vermelhinho que está saindo do compressor, vamos colocar aqui no JMP1. Beleza? A princípio, ele continua desligado. Que eu acredito que o som já está legal sem o compressor, né? Então, aqui, a princípio, o som seco. E aqui você pode, apenas o reverb, ele não vai influenciar tanto no seu timbre, né? Mas ele dá uma maciez no som. Então, a princípio, nada demais aqui, como eu já havia mencionado, é o noise gate, né? Que é para tirar esse... E aqui um delayzinho, certo? Então, basicamente, é isso. Então, basicamente, o seu som é bem simples, né? Porque o grande segredo está aqui no JMP1. Ele também tem uma saída de simulação de amp, onde você pode ligar direto na sua placa. Para você perguntar, Gustavo, e essa mesa de som, essas coisas aqui? A mesa de som é mais para eu poder mixar o backing track, para entrar direto na câmera. Então, basicamente, isso aí, aquilo ali é uma fonte. Então, nada demais aqui para o som. Tanto que o som, com efeito de delay e reverb... É nessa pegada, e se eu desligo tudo aqui, ó... Então, nada demais, né? Eu gosto muito desse delay, que ele tem um tap tempo, né? Então, você pode regular ali... Eu vou soltar um playback aqui, ó... Então, aqui é... Então, é legal colocar no beat, né, ó... Deixa lá... Então, basicamente, é isso aí, ó... Vamos colocar mais aqui, ó... Então, basicamente, um delay, um reverb, vai te dar uma profundidade, né? Agora, veja, sem delay, sem reverb... Então, um som secão mesmo, ó... Tão interessante que eu não uso nenhum pedal de pulso... Nada que venha complementar... No caso, o JMP1, ele já soluciona tudo... Beleza, meus queridos? Então, é isso daí, muito obrigado... Gustavo Guerra, Underworks Techniques... Bom смысa... Bom... Obrigado.